Sentado aqui no bar, tomando uma cerveja, olhando o celular E de repente, colocou nossa música A olhar pro lado eu te vi chegar De mãos dadas com outro alguém Não deu pra aguentar Fingiu que não me viu Ela percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Por favor, traz a minha conta Trave tudo isso, ainda não tô pronta Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ele o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Sentado aqui no bar, tomando uma cerveja, olhando o celular E de repente, tocou nossa música A olhar pro lado eu te vi chegar De mãos dadas com outro alguém Não deu pra aguentar Fingiu que nem me viu Ela percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Seu garçom Seu garçom Por favor, traz a minha conta Pra ver tudo isso, ainda não tô pronta A água doendo em mim Seu garçom Seu garçom Avisa ele o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Ao vivo